e joguei com com honra né sempre fui bonzinho no jogo e o que me fez ser um bonzinho nos jogos foi por causa do do máfia exato tem que estacionar bem sim sim respeitar respeitar os piões os sinais para o máfia mudou a minha forma de jogar por isso que eu agora já não sou muito violento mas vamos lá ver essa segunda vez se eu vou meter bala em todo mundo e aí eu aqui para mim todo mundo que fala então aqui tem a Mary Beth a Mary Beth para ir fora para ir fora tu vai gostar de ver Mary Beth no fim do jogo com John já eu encontrei ela num na estação de trem a partir para um sim o que aconteceu com Mary Beth mesmo a Mary Beth na verdade ela descobre quando o Arthur também descobre né a verdadeira história que o Vanderlinde está a tentar incutir neles enganação que estava a criar o Vanderlinde porque Vanderlinde dizia que o nosso dinheiro supostamente nosso dinheiro está perdido